salve rapaziada voltamos ai com o detonado de gta 4 galera revidias tech 67 beleza vamos junto vamos junto ai pegamos ai o carro secreto ali carro secreto ta escondido né galera mas muito secreto não mas ai caraca ai caramba é um carro muito rápido muito rápido mesmo tem algumas corridas aqui que você pode participar você pode vir aqui buscar ele só para fazer a corrida eu to dando foco mais ao detonado do jogo mas depois eu vou entrar nesses critérios ai beleza vamos fazer mais uma missãozinha de leves ai pedi a vocês já deixa o like agora no inicio aperta o like ai vou parar o carro aqui se eu não vou apertar o like eu não vou seguir não ah já deu like beleza vamos vamos junto final do vídeo deixe nos comentários se acharam da partida entendeu se acharam alguma parte engraçada alguma alguma coisa até triste de repente eu matei alguém que vocês não queria assistiu curtinho isso aqui tá que nem novela da SBT vamos aqui na casa do rapazito vamos ver o que aconteceu vamos ver o que aconteceu sim sim eu não pensei que você estava aqui para me vender inscrição então você está aqui para trabalhar com ele, lutar ou arrestar ele ou talvez todos os três é tudo bem mrs Spear eu vou lidar com isso sim eu estou em uma situação de vida afetada e estou tendo uma conversa aqui ele poderia ter me matado, você não é útil organizar o crime de mim com gente como você, não é porra que essa organização está fazendo tão maravilhoso você, Nick? você é chata você é chata ai que organizada até parece você é você oh sim 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 solid você foi valid? eu não acho assim eu quero dizer quem sabe exatamente eu quero dizer eu quero dizer, nós podemos garantir que você foi valid eu não estou entendendo eu não estou entendendo eu quero dizer Ele cortou no seu primeiro Eu não sei, o que você acha? Eu não entendo o que você está falando Você faz, mas eu não vou pôr Anthony, vem aqui! Boss! O que é o Big Pete e Marco? Escute-me, aqui é o que o plano é Eu e dois meus caras Vamos encontrar com um monte de jovens da família Pavano Eu preciso esses caras Se nós jamais vamos ser tomados seriosos Você sabe? Vê em uma comissão Não é uma coisa que é Esses caras, vamos dizer Vão nos mostrar o respeito apropriado no passado Eu quero que você Vê em segurança Tenha um olho nas coisas Porque eles não estarão procurando por você Ah, aqui eles estão Dê-los e os policiais É eles, eles estão fora Parece que o Ray aqui também Eu sei que são eles Deus, dê-me força Eu vou sair em um momento Eu vou estar em um momento Eu vou estar em um momento Eu vou estar em um momento Ei, Ton Ei, Ray Ei, o que você está fazendo? Ele está ocupado Ei, Nico Boss, salve Desculpe Desculpe Desculpe, Boss Esses caras estão em todos os lugares Como um cachorro ou algo, hein? De uma boa maneira Ray, você e eu vamos falar O Boss tem negócio É Boss Eu tenho isso Porque eu me importo Vocês, garoto, tenham divertido Cadê meu carro? Que palhaça dessa, velho? Cadê meu carro? Niko, certo? O Skipper disse que você ia conduz O Skipper disse que você ia conduz No carro da velha Liga da velha Liga da velha Liga da velha Ahahahahahahahahaha Esperto coroado Lerdão Lerdão Lerda Vocês são amigos agora? Bem, eu espero que você tenha um bom primeiro impressionante de Niko. Ele vai ser o que está procurando por você durante esse meet. Bem, ele está sendo paid para procurar por mim, então, saving vocês as asses vai ser o tempo. É só que isso se desculpe, certo? A batalha vai com você. Wake up, você fucking boke. Todo mundo está procurando todo mundo. Nós apenas esperamos que eles possam rirmos para o nosso rosto antes de fazer isso. Você dá-lhá uma boa entrega, então, Skip. Eles não vão se desculpar de seus rosto antes de isso. Deus, dê-me a força! É como eu estou lidando com crianças aqui. Não é que eu não tenho comissão, porque meu músculo é tão estúpido. Se os Pavanos são uma família da Cidade de Liberty City, o que eles estão fazendo para sair para os estes? Dê-lhe o rifle, Marco! Você está esperando eu começar a lançar um canto vazio por lá se esse negócio derrubar? Sem chance, Skip. Aqui você vai. Marco, não estou indo para esse bairro. Esse deveria ser um lugar onde nós podemos ver sobre o meet. Não comece a atingir se eles nos atacam. Eu não quero que esse negócio escrava-se por nenhuma razão boa. Eu vou até procurar um canto. Espírito Pelo amor Quinto Espírito Espírito Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.